Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A Arrascaeta volta à posição original, e tem melhor desempenho pelo Flamengo em 2023. A vitória do Flamengo sobre o Vasco no Carioca, foi pelos pés de Georgiã de Arrascaeta do início ao fim. O meio uruguaio fez um golaço no primeiro tempo, e deu a assistência para o gol que confirmou a vitória de Fabrício Bruno. Confiança, o camisa 14 teve um fator fundamental para o ótimo desempenho. O posicionamento. Hora de trocar de capa. Aqui estão as melhores ofertas do Flamengo. A coisa, algumas conclusões interessantes no jogo desta segunda-feira, Arrascaeta teve a posição mais parecida com o losango de Dorival Júnior, que levou o Flamengo aos títulos da Copa do Brasil, e da Libertadores desde com a chegada de Dorival Júnior. Arrascaeta passou a desempenhar um papel que lembrava os tempos quando Jorge Jesus comandava o Flamengo, e muito perto do gol, e criando inúmeras chances ao lado de Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. O uruguaio somou 13 gols e 19 assistências, a maioria em lances de bola parada. O grande problema na temporada de Arrascaeta, foi a liberdade de jogar do jeito, que queria do meio campista. Como mostra o mapa de calor, o número 14 atacou tanto pela direita quanto pela esquerda, embora prefira cortar por dentro, para chutar com a direita, por ser destro. Longe de sua melhor fase, e já sofrendo com problemas de vergonha, Arrascaeta vê queda de produtividade no final de 2022, e não tem alcançado tanto a área. O mapa nos últimos seis jogos do Uruguaio em 2022, no entanto, o posicionamento do camisa 14, mudou com a contratação de Vitor Pereira. Enquanto o uruguaio jogava livremente com Dorival para atacar os espaços, e buscar o gol, agora com o técnico português, Arrascaeta passou a pendurar mais na lateral esquerda já, que a faixa da direita, já era ocupada por Everton Ribeiro. Portanto, o número e principalmente a influência do jogador no Flamengo diminuíram drasticamente. Até agora, em 2023, Arrascaeta fez 13 partidas pelo Flamengo, marcando dois gols, e dando três assistências. Observe como Arrascaeta foi movida.